dele na pasta, tem aí a foto desse documento e só não foi anunciado antes até uma informação aqui do bastidor porque o deputado estava muito gripado por conta da viagem dele a Santa Cruz dos Milagres e aí até um assessor brincou, disse gente, o deputado não queria fazer esse anúncio com cara de doente para não parecer que o negócio tinha sido mais pesado, mas o fato é que hoje então, terça-feira essa carta que vem com o título de carta de agradecimento, ele fala sobre essa relação com o prefeito Doutor Pessoa expõe, inclusive o que eu já tinha trazido aqui no Jogo do Poder, sobre essa dificuldade que ele estava tendo na gestão da sala Orçamento, orçamento, não estava em dinheiro para ele, agora você ouviu sobre o rompimento e ele disse que volta para a LEP, é isso? Exato Vamos ver Foi uma decisão tomada, a gente tem conversado muito com o prefeito Doutor Pessoa e a partir do momento que a gente começa a fazer, a questionar a própria gestão do prefeito fazer algumas observações e até mesmo onde nós estamos, na pasta da Sade Sul onde de alguma forma essa pasta está sendo engessada Se é para eu ficar falando da gestão e estar na gestão, eu prefiro sair, ter o maior respeito pelo prefeito maior carinho por ele, amizade, mas acredito que não estou mais contribuindo na gestão da forma que está Então eu preferi sair, agradeço ao prefeito pela oportunidade, mas irei retornar à Assembleia amanhã Então ele já comunica o retorno à Assembleia, né? É Imediatamente o retorno ao mandato, saindo o suplente Gessivaldo Isaías E o que ele me disse é que inclusive ia se reunir hoje com o deputado Gessivaldo para justamente alinhar esses ponteiros do retorno Que é preciso enviá-lo para a Assembleia, né? Agora na sua manchete diz que o deputado Jeová foi mais além, ele confirma a pré-candidatura E afasta essa possibilidade de composição com Silvio Mendes Vamos lá Vou aproveitar aqui a oportunidade e deixar bem claro Eu votei no doutor Silvio para governador Sempre tive uma boa relação com o doutor Silvio Mas nunca houve, nem comigo e o doutor Silvio, nem entre mim e o senador Silvio Nogueira Nenhum tipo de acordo de que fosse A ou B, fosse vice ou fosse candidato De maneira alguma, conversar, quem me conhece o meu perfil sabe Eu sou um que conversa com todo mundo, com todos os partidos Eu tenho um bom trânsito com todos Nesse momento eu estou saindo, estou voltando para a Assembleia E estou colocando o meu nome também à disposição do nosso partido, o Republicanos Para que eu possa ser mais uma opção de candidato a prefeito Terezina E essa composição eu já até apurei, de fato O plano A do deputado nesse momento é a pré-candidatura a prefeito E isso deve ser construído junto, em parceria com o deputado Gessivaldo Isaías Uma das possibilidades que está em tela seria uma chapa Jeová Iana Fidelis, pastora, como vice, ela é pastora da mesma igreja do deputado Gessivaldo Isaías Foi candidata na última eleição, a gente até já trouxe esse ano que ela poderia ser a aposta do Republicanos Era a candidatura